No dia internacional da síndrome de Down, o governo lançou uma série de ações voltadas às pessoas com deficiência. Uma delas é o Cadastro Inclusão, que deve facilitar o acesso de pessoas com deficiência a benefícios e políticas públicas. Facilitar o acesso a serviços públicos para os mais de 17 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência. Esse é um dos objetivos do Cadastro Inclusão, que teve a primeira etapa lançada pelo governo federal nesta segunda-feira. A ideia é reunir informações sobre as pessoas com deficiência em um só registro eletrônico. O Cadastro terá, nessa primeira versão, a virtude de oferecer às pessoas com deficiência o chamado Certificado da Pessoa com Deficiência. Na prática, isso significa que as pessoas com deficiência já não precisarão mais peregrinar por diferentes repartições para reunir documentos e comprovar a sua condição. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social. Nesta primeira etapa, o Cadastro vai mostrar informações do benefício de prestação continuada e da aposentadoria de pessoas com deficiência. A ideia é incluir ainda os dados da nova avaliação biopsicossocial. O lançamento da primeira etapa do Cadastro Nacional de Inclusão foi uma das nove ações anunciadas na cerimônia em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março. O governo anunciou ainda a criação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência e do Memorial Virtual da Ranceníase, que vai reunir materiais históricos na página do Ministério sobre a Ranceníase no Brasil. Hoje é um dia de muita festa, de celebração. De muita celebração porque nós estamos vendo muitos avanços para a comunidade. Nós nunca tivemos a pauta da pessoa com deficiência, a pauta das crianças com autismo, a pauta da Ranceníase com tanta evidência.